Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal e após o título do Campeonato Paulista Sub-17, Neymar leva a molecada à loucura. O craque fez uma chamada de vídeo para alguns jogadores e olha, você vai saber a reação dos jogadores nessa chamada de vídeo comandada por Neymar. Quero falar também muito sobre Pedro Caixinha, cresce o nome de Pedro Caixinha nos bastidores do Peixe e tudo sobre a preparação do Santos para a partida contra o Curitiba amanhã no estádio Couto Pereira e se o Santos vencer amanhã, fica próximo do título também do Campeonato e você vai entender porquê. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos foi campeão paulista Sub-17, a molecada que tem Luca Meireles e também Matheus Xavier como principais destaques desta geração, venceu o São Paulo ontem e olha, se tornou campeão Sub-17 do Campeonato Paulista, o Santos Futebol Clube depois de 10 anos sem ganhar esta competição no Sub-17. Parabéns aos garotos, parabéns ao Santos Futebol Clube, belíssima conquista o Sub-17 que é comandado por Hélder Campos, né? E tem sido muito elogiado o trabalho do Hélder, não é de hoje no Peixe, o Santos Sub-17 tem chegado praticamente em todas as competições na reta final, acabou sendo eliminado no Campeonato Brasileiro Sub-17 na semifinal para o Fluminense, mas também fez um ótimo Campeonato Brasileiro o Sub-17. Olho no Luca Meireles, olho também no Matheus Xavier, que são duas grandes joias desta geração. E olha, meus amigos varandeiros, o Neymar fez uma chamada de vídeo ali com os jogadores e levou a garotada ao delírio. Você vai conferir imagens aqui sobre a chamada de vídeo do Neymar e a garotada pediu Volta Neymar, Volta Neymar, vamos ver e ouvir essa chamada de vídeo. Neymar! Volta Neymar! Neymar, o viagem! O Neymar, 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 o Neymar! É, meus amigos varandeiros, tá aí o Neymar, olê, olê, olá, Neymar, Neymar, Neymar! E ali, gritos ao fundo, Volta Neymar, Volta Neymar! Será, hein? Será que o Neymar vai voltar ao Santos Futebol Clube? Olha, está muito próximo realmente o Neymar do Santos, como há muito tempo não víamos, né? O Neymar realmente, ele tem mostrado muito carinho com o Santos Futebol Clube no dia a dia, com os garotos, com os profissionais que hoje estão no clube. Então, me parece claro que quando o Neymar retornar ao futebol brasileiro, o destino será o Santos. Acho que isso já dá pra gente cravar. Futebol é muito dinâmico, a relação Neymar e Santos nem sempre foi tão boa assim. Vocês vão se lembrar que o Neymar ficou muito tempo afastado. teve toda aquela questão da forma como ele saiu do Santos Futebol Clube para o Barcelona. Mas de alguns anos pra cá, de pelo menos dois, três anos pra cá, o Neymar tem mostrado que quer voltar ao Santos Futebol Clube e isso realmente pode acontecer em 2025. A informação que foi trazida pela jornalista Gabriela Brino é que o Santos deve se reunir com a Puma na próxima quarta-feira. Lembrando que o Santos tem contrato com a Umbro até dezembro de 2026. A Umbro é atual parceira, empresa que fornece materiais esportivos para o Santos Futebol Clube. Mas existe a possibilidade do Santos romper com a Umbro e ter a Puma como nova parceira de materiais esportivos. Com isso, a Puma pagaria os valores recisórios pelo rompimento do contrato atual que o Santos tem com a Umbro. É claro que isso ainda é embrionário, existem conversas em andamento e nesta quarta-feira representantes do Santos e também da Puma estarão reunidos, quem sabe ali, para dar mais um passo para esta parceria que seria muito legal. Eu confesso que tenho realmente muita curiosidade de ver o Santos com a Puma. A Puma tem um design ali em termos de material esportivo que me agrada mais, mais arrojado comparado a Umbro. Olha, seria muito legal e grande parte da torcida do Santos quer que o Santos tenha um novo fornecedor de materiais esportivos. E a Puma, lembrando que patrocina o Neymar, né? Então, já dá para ligar um ponto ao outro, já dá para fazer um link com esta aproximação do Santos com a Puma, a possível volta, ao possível retorno do Neymar ao Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, olha, está esquentando demais nos bastidores o nome de Pedro Caixinha como possível treinador do Santos para a temporada 2025. Nós trouxemos na última quinta-feira, aqui no Varanda Futebol Debate, a informação que um dos representantes da diretoria Santista, braço direito do Marcelo Teixeira, teria já entrado em contato com Pedro Caixinha. E as conversas acontecem nos bastidores. É claro que o Santos aguarda o término do Campeonato Brasileiro da Série B e a conquista dos objetivos traçados nesta temporada, como o acesso e também o título da Série B do Futebol Brasileiro, para, de alguma forma, concluir as negociações, tanto para a saída de Fábio Carilli, como chegada de um novo treinador, que pode ser o Pedro Caixinha. Neste momento, o nome forte para assumir o Santos Futebol Clube é do português Pedro Caixinha, que vem ganhando muita força nos bastidores do clube. É claro que existem outros nomes no mercado, como é o caso do Luiz Castro, do Hernan Crespo, que também está no mercado, mas a informação é que desses nomes, o único que foi contatado, que o Santos entrou em contato, de fato, para entender a situação, é o Pedro Caixinha. Outros nomes são somente especulação. Neste momento, o Santos, sim, tem interesse e avalia a contratação do treinador português que, recentemente, deixou o Red Bull Bragantino. Olha, o Pedro Caixinha é um treinador muito obcecado ali, por treinamentos, é um cara muito estudioso. Aliás, tem uma matéria recente, publicada pelo André Hernan, ali no seu canal no YouTube, que mostra um pouquinho do centro de treinamento do Red Bull e mostra como era o dia do Pedro Caixinha, um cara que trabalhava ali 10, 12 horas por dia no CT do Bragantino. Então, o Pedro Caixinha é um cara muito obcecado, que fez uma temporada 23 muito boa no Red Bull Bragantino, mas em 2024 não conseguiu repetir o bom trabalho do ano anterior. É claro que o Bragantino perdeu muitos jogadores, acabou não conseguindo repor com a mesma qualidade e isso, de alguma forma, culminou ali na queda de rendimento do Red Bull e, consequentemente, na saída e na demissão do Pedro Caixinha. Eu gosto do nome. É claro que o meu favorito era o Jorge Sampaoli, conforme eu citei muitas vezes aqui no Varando. O Sampaoli está descartado. Eu acho que o Pedro Caixinha surge como um nome interessante para o Santos Futebol Clube. Temos Luiz Castro, que também é ótimo nome no meu ponto de vista. Temos Hernan Crespo. Eu iria no Hernan. Eu acho que o Hernan Crespo é um treinador bastante atualizado, também com um perfil muito legal. Então, eu iria no Hernan Crespo. Agora, o Santos precisa ter, acima de tudo, criatividade e entender aquilo que quer para o ano que vem. O Pedro Caixinha, na temporada, fez uma temporada muito reativa no Red Bull Bragantino, jogando muito fechado e tentando os contra-ataques, que é um modelo muito questionado pelo torcedor santista, justamente pelo fato do Carilli jogar assim. Então, é preciso ter cuidado para não contratar um treinador com um perfil similar ao que temos atualmente com o treinador Fábio Carilli. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã contra o Curitiba? Olha, o Santos praticamente definido pelo treinador Fábio Carilli. O Santos que treina na manhã de hoje na Vila Capanema, já em Curitiba, visando o encontro contra o Coxa amanhã no Couto Pereira. Às 21 horas, o varanda estará direto do estádio Couto Pereira, com uma grande transmissão a partir das 19 horas. Para o duelo de amanhã, o Santos terá em campo como provável escalação. Está aí para você, é claro que só teremos essa confirmação amanhã por volta das 20 horas, uma hora antes da partida. O provável Santos, Gabriel Brazão no gol, Reiner pela direita, Gil, João Basso e Escobar. No meio campo, João Schmidt, Sandri e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme e Wendel Silva. Desfalques, Diego, Pituca e Serginho. Pituca suspenso, Serginho lesionado, lesão muscular. E o Jair, também lesionado, não viajou para Curitiba. Luan Pérez deve continuar no banco de reservas. E João Basso formando a dupla de zaga titular com o zagueiro Gil. Miguelito e Tomás Incon já foram liberados para viajar tanto para a Bolívia como também para a Venezuela, onde, claro, vão representar as suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.